Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, é o seguinte, hoje à noite vai ter uma live de bate-papo entre Luiz de Paula, Letícia Bepler e eu. É isso aí, nós, cara, vamos fazer uma live aqui de bate-papo. Vamos falar sobre a vitória do Flamengo, sobre a vitória do Corinthians em cima do São Paulo, onde o Corinthians pode chegar no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo pode chegar no Campeonato Brasileiro. Seremos campeões? Não sei. Mas é isso aí, hoje às 9h30 da noite, Letícia Bepler e Luiz de Paula, os integrantes do canal Energia 97 FM, tá bom? Vocês são os nossos convidados, conto com vocês, ativem o sininho para não perder a live, tá? Dado o recado. Galera, é o seguinte, Diego Alves não renovou ainda com o Mengão, por quê? Cara, neste vídeo você vai saber o motivo, tá bom? Tá tudo bem explicado, o André Rizek traz uma notícia nova que eu não sabia, uma notícia, cara, que me surpreendeu. Não é o que a gente pensava, galera, sobre a negociação do Diego Alves, aquela redução de salário, não é nada daquilo, galera. Assistam o vídeo até o final, o vídeo é top, você vai ficar por dentro entre a renovação de Diego Alves com o Flamengo, tá? Como que anda essa negociação? Será que vai acontecer? Os jogadores estão apoiando, o Rogério Senna apoiou, então a torcida está apoiando também com os votos, né? Dedo no like, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos pra dentro, é nóis, tamo junto, direitos autorais, TV Globo. A imagem vai ficar um pouco pequena, tá bom? TV Globo, não me dê strike, por favor, é só um videozinho. Tamo junto, é nóis. Eu achei que o Flamengo foi bem legal ontem, dentro de um jogo que não causou desgaste ao time, isso é bem importante nessa altura, time inteiro, mais uma semana pra trabalhar, pra enfrentar o Bahia no fim de semana, e o Flamengo vem firme aí, acho que inteiro fisicamente, com o vestiário arrumado, e tomara que, com a situação do Diego Alves resolvida, porque os recados foram claros ontem, braçadeira de capitão, abraço do Gabigol na hora do gol, enfim, a galera quer a renovação de contrato do Diego Alves, o vestiário, né, a galera que eu tô dizendo, os jogadores, e a torcida também, tanto que votou no Diego Alves como melhor em campo na transmissão ontem da Globo, né, pra dar um apoio pro Diego, mas, certamente, que como aconteceu, talvez isso seja um desconforto, porque o Flamengo havia aceitado a proposta, e depois o presidente vetou, e o Flamengo voltou atrás na proposta que havia aceitado do Diego Alves. Componentes desse Flamengo, que tá tentando salvar o ano com esse título brasileiro aí, evidentemente, né, Rizé? Vamos informar a situação do Diego Alves aqui, o Flamengo, segundo o que apurou o GE, tinha feito uma proposta de aumento pra ele considerável, um bom aumento, ele já tem um excelente salário, não vou entrar nos números aqui, mas é um salário, assim, excelente. Aí o Flamengo propôs um aumento de em torno de 200 mil reais, para um goleiro de 35 anos. E segundo o que apurou o GE, estava vendo as imagens ali do Gabriel, quando faz o primeiro gol, vai comemorar com ele, dele com a faixa de capitão, os recados foram dados pelo elenco. Mas será que o clube tem que seguir esse recado? Tenho minhas dúvidas. Então o Flamengo tinha acertado um aumento de 200 mil reais pro Diego. E segundo o que apurou o GE, pro Diego não ouvir outras propostas, porque isso era certo, ele ia renovar. Depois desse episódio, o Flamengo reduziu em 60%, não o salário, mas a proposta de aumento. E aí, quer aumentar agora só de acordo com a inflação, que vai dar uns 30 mil reais mais ou menos, e não os 200 mil que ele teria de aumento. Isso obviamente causou um desconforto, independentemente dos valores, quando você acerta um aumento com o seu patrão, o aumento não vem, qualquer um fica chateado. Pode você ganhar 10 mil, 10 reais ou 600 mil, você, caramba, mas lá atrás você me prometeu o que ia pagar. Só que tem uma queda de braço aí, entre a direção do clube com o futebol. O clube entendeu que esse aumento que haviam prometido pra ele, a conta não fecha nesse momento de pandemia, sendo ele um goleiro de 35 anos e tendo também o Flamengo, uma pérola, uma joia rara, que é o Hugo Souza. Então, os recados foram dados pelo Rogério, pelo Gabriel, pela torcida, mas agora a questão é a parte financeira. Se o Flamengo deve aumentar tanto assim o salário de um goleiro de 35 anos. Fala, seretor. Não, muito bem explicado por você, muito bem explicado pelo André Rizek, eu só queria reforçar uma questão e um comentário que o Eric faria, que é um dos repórteres mais bem informados do Brasil. O Eric trouxe a seguinte questão. Será que essa questão do Diego Alves é uma questão financeira, só financeira, ou de fato é uma questão política por causa da queda de braço entre a Gávea e o Ninho do Urubu? A Gávea, leia-se o pessoal que administra a direção do Flamengo, o presidente do Flamengo, a direção do Flamengo e os seus pares mais próximos, e o Ninho do Urubu, leia-se o Marcos Brás, que é quem toma conta do departamento de futebol. E que a gente sabe que não está tão... já gozou de maior prestígio. E ficou muito queimado, sobretudo por ter bancado a contratação do Domenech. Então, o quanto isso é uma questão, e acho que é uma pergunta super pertinente, o quanto isso é uma questão financeira, de fato, cabe no orçamento ou não cabe no orçamento? A renovação do Diego Alves. Ou é motivo por uma queda de braço política para desgastar o outro lado, desgastar o departamento de futebol, o Marcos Brás, no caso, e o Diego Alves estaria pagando o pato por isso. Tomara que isso não reflita no elenco, porque pode bagunçar o ambiente do elenco. Pode bagunçar o ambiente do elenco nesse momento em que o Flamengo não precisaria de uma crise interna nesse momento. Luiz? Pois é. Então, eu gostaria de colocar alguns pontos sobre essa questão do ponto de vista do Luiz Roberto. É uma opinião totalmente minha. Primeiro, eu acho que é muito importante a responsabilidade fiscal num clube. Muito importante. E acho que todos os jogadores de futebol profissional no mundo inteiro, e estou falando dos grandes, dos maiores clubes, dos maiores orçamentos, eles têm que ter consciência de que os clubes estão faturando menos por conta da pandemia. O caso do Flamengo, o impacto é impressionante, porque o Flamengo, o ano passado, teve quase 100 milhões de bilheteria. Gente, isso são números absurdos. O Flamengo, nos últimos anos, conseguiu emplacar uma venda muito grande. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Renier e por aí vai. Sempre jogadores vendidos por um punhado de reais. O Vinícius Júnior nem se fala. No câmbio da época, 170 milhões de reais. Era até o Eduardo Bandeira de Mello ainda o presidente do clube. Depois, Paquetá, 35 milhões de euros. O Euta 6 e tal hoje, faz a conta. Vezes 6, né? Depois o Renier. E aí, estou ficando em alguns, mas outros foram negociados. Então, você tem um impacto do corte de faturamento de competições. Copa do Brasil e Libertadores esse ano, que o time acabou ficando no meio do caminho. Muito antes do que se previa. Claro que a expectativa esportiva é de ganhar o que for possível, mas do ponto de vista do negócio era chegar, pelo menos até a semifinal da Libertadores, e a decisão da Copa do Brasil. E isso tem um pacto grande. E essas contas já foram feitas. São milhões. E o Flamengo ainda teve a questão do campeonato estadual. O Flamengo abriu mão de 18 milhões de reais de cota, de direitos de televisão. Então, é um conjunto de dinheiro. Faz falta. É óbvio que, como no futebol, a gente não atingiu esse... Porque, Rizek, hoje em dia, nas empresas todas, as empresas que estão no nível mundial de negociação, suponhamos, eu estou aqui, eu sou dono de uma empresa de comunicação, tenho interesse na contratação do André Rizek. Vou lá e quero que eu... Quero você, tenho o seguinte projeto para você. Você fala, ah, esse projeto é legal. Bom, agora a questão financeira é o financeiro que vai cuidar. Aí o Sereto que cuida para mim. O Sereto que resolve. Sereto. Então, é isso. Mas eu quero com a missão. Claro. Eu quero com a missão. Claro. Claro, que é honesto. Que é honesto, inclusive. Que faz parte do jogo. Só que aí, quando o departamento de futebol dá o ok, o departamento de futebol precisa entender que, do outro lado, tem quem faz a conta. E, como você disse, e explicou muito bem, não tem um corte de salário que ele já recebia. Eu não estou julgando ser justo. Eu acho que é muito honesto o sujeito achar que merece uma bonificação, um aumento salarial. Isso tudo faz parte de uma negociação. Então, acho que eu entendo os dois lados. Entendo a decepção do Diego, que, num dado momento, viu sua proposta sendo aceita pelo departamento de futebol e, depois, era sendo bloqueada pelo Rodolfo Landim. Vamos dizer assim, que é o presidente do clube, mas pelo departamento financeiro. Então, eu não vejo nenhum movimento que não seja correto, que não seja profissional. Eu não acho que é um atrito nisso. O campeonato acaba 24 de fevereiro. Isso muda muita coisa neste ano. Eu sei que você não pode... O Luiz tem toda a razão do que ele está dizendo. Você não pode matar o seu orçamento por causa de 64 dias. Por outro lado, o Flamengo tem quatro goleiros. só um deles tem média de gol inferior a um por jogo, que é o Diego Alves. Se eu não renovar o cordato, eu vou correr o início de primeiro do campeonato. Desculpa, Luiz, que eu te interrompi. Não sei o que você está falando. Não, não, Luiz, você tem toda a razão também. Eu concordo contigo. Eu só ia dizer que acho que a questão do departamento do vestiário, acho mal honesto os jogadores abraçarem o Diego, que ele realmente é um cara importante, e goleiro, 35 anos, ele está absolutamente no auge, tem tido algumas contusões e tal, mas é o que faz parte do jogo. Mas acho que a pressão, que seque a pressão, acho que esse carinho da abraçadeira de capitão, e ele sempre foi um dos capitães do time, de passagem. Ele, o Diego Ribas e o Évito Ribeiro levantaram as taças juntos. E o mesmo Gabigol indo comemorar com ele, eu acho que isso é legal também. Mostra carinho, mostra a união. Aliás, ontem, quando o Felipe Luiz faz o gol, o Gabigol tira o cabelo do Felipe que está preso, depois os caras tiram do Gabigol, e todo mundo dá risada, isso mostra a união, mostra o prazer que eles estão. E não vejo problema nisso. Agora, daí o departamento financeiro, então eles estão legais, eles estão pedindo, a gente vai aceitar? Ah, não, aqui é conta, é matemático. Exato. O Flamengo precisa fazer conta, tem que ser matemático, porque o Flamengo não pode jogar no lixo o ajuste fiscal que o levou a ser esse gigante financeiramente que ele é hoje em dia. É, e eu digo mais, o Flamengo também não pode jogar... Deixa eu só tirar a tela, galera, pera aí. E eu digo mais, galera, o Flamengo também não pode abrir mão do campeonato brasileiro. E se a gente dispensa o Diego Alves, a gente corre risco de não vencer o campeonato brasileiro. E o campeonato brasileiro é 30 milhões de premiações, né? Ou seja, a importância que tem o Diego Alves, que tem média de um gol por jogo, né? E dos quatro goleiros, é igual o PVC falou. O melhor é o Diego Alves em aproveitamento. Ele tem média de um gol por jogo, os outros tem média de mais de um gol por jogo. Cara, e agora? A diretoria do Flamengo tem essa bucha na mão e tem que dar um jeito, cara. Pelo menos prolonga aí por mais um ano o contrato, não sei, tem que dar um jeito. dos 200 mil reais de aumento, não sei, de repente dá 100 mil de aumento e faz uma negociação diferenciada com o Diego. De repente, ó, se a gente for campeão brasileiro, você terá direito a um bônus, sabe? Porque daí entra uma grana boa, né? Além do título, para a torcida ficar feliz, tem a grana ainda do campeão brasileiro, né? Então, cara, tudo tem que se ajustar, ainda dá tempo. Hoje é dia 14, falta aí 17 dias para acabar o ano, né? O contrato do Diego Alves vai até o dia 31 de dezembro. Tomara, cara, que ele fica. Vamos fazer até uma corrente, hashtag FicaDiego. Vou pôr aqui no vídeo, hashtag FicaDiego, ok? Essa corrente aí. Muito obrigado a você, galera, que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like. Se não deixou, aproveita agora e deixa o like. e vai lá no Twitter, onde você tiver aí contas, né? Hashtag FicaDiego, vai lá no perfil do Diego. Vamos invadir lá o perfil do Flamengo também, né? No Twitter, no Instagram. Hashtag FicaDiego, é nóis. Tamo junto. Saudações, ô Brunegras. Valeu, galera. Fui!